Bom dia na Universal Studios aqui no Japão. Esse dia chegamos bem cedinho e pra começar o dia com a aventura, fomos na Montanha Russa, onde podíamos escolher ir de frente ou de costas. Decidimos ir nos dois. Como chegamos bem cedo e o parque não estava lotado, então aproveitamos e fomos na área do Jurassic Park, onde tem a atração mais doida do parque, uma montanha russa de cabeça pra baixo e com muitos lupes. Dá um medinho, mas confesso que essa atração é a minha favorita. Aproveitamos que estava quase dando na hora do almoço e fomos para um restaurante da área do Jurassic Park. A comida estava bem gostosa e claro que eu aproveitei e peguei um sobremesa. Depois do almoço, corremos para a Super Nintendo World. Essa área é simplesmente sensacional. Parece que estamos dentro do jogo e ficamos umas duas horas por lá. Assim que saímos, fomos para a área do Harry Potter, que é tudo muito encantador. Fomos em várias lojas e tiramos muitas fotos. E só depois fomos para a área dos Minhos, que tudo é uma fofura. Como estamos em plena temporada do Halloween, ficamos até mais tarde no parque. Lá pelas seis, os monstros começaram a aparecer e teve até um show. Confesso que alguns são meio assustadores. Mas foi um dia muito incrível. Agora marque alguém para viver essa aventura junto com você.